A partir de agora, o Instituto Federal do Paraná, Campos de Humarama, terá um bloco administrativo, com bibliotecas, salas dos professores e atendimento aos alunos. A outra etapa será a construção do ginásio de esportes. O Instituto está em plena implantação. Na verdade, o Instituto começaram já tem 5 anos apenas. É uma criança, considerando a necessidade de educação que esse país tem. No Paraná, hoje, nós estamos com 25 campos em implantação, alguns nos estágios mais avançados, outros um pouquinho mais atrasados, mas, no geral, todos funcionam muito bem. Humarama é um dos campos que estão praticamente concluídos. Estamos entregando hoje, então, o bloco administrativo, com investimento só nesse bloco de 4 milhões e meio. Quero lembrar que, semelhante a esse bloco, nós temos mais 17, foram 18 obras com 4 milhões e meio. 81 milhões só com esses blocos no Estado. E vamos começar agora uma nova etapa nesse campo, como em outros também, a construção do ginásio esportivo. É mais um investimento de 2 milhões e 300, totaliza cerca de 17 milhões de investimentos. E, com isso, praticamente, nós vamos concluir esse campo. Certamente foi um trabalho de equipe, né? Hoje nós estamos coroando esse trabalho. Muitas pessoas nos antecederam, né? Outros reitores passaram por aqui, outros diretores. Nós temos a grata satisfação de hoje estar colhendo os frutos, né? Porque não importa o semeador, mas o que importa é a boa semente semeada. E nós temos convicção de que o Instituto Federal do Paraná tem agregado a comunidade de Humarama, tem dado a formação profissional e tecnológica. E nós vamos manter essa linha de dar uma educação, não somente do antigo modelo, né? De apertar parafuso, mas realmente um conhecimento técnico e crítico da sociedade. A missão do Instituto é para promover o país, é para promover a educação de qualidade. Mais de sete cursos técnicos são oferecidos no IFPR, divididos em três categorias. Cursos de licenciatura, cursos técnicos integrados e subsequentes. Todos os recursos são do governo federal, que auxilia os diversos institutos do Brasil. O Brasil precisa incentivar a que nós tenhamos cursos de professores de matemática, de biologia, de física, de química. Nós temos uma carência enorme disso. E a par disso, nós precisamos ter também aqueles que se formam imediatamente para entrarem no mercado. E para isso é que veio o Instituto Tecnológico. Ele tem de nível médio e nível superior. Fico muito feliz de ver a gente ter uma ampliação tão grande com a construção desse novo, moderno e bastante espaçoso bloco. O Instituto Federal tem um papel importante na educação da região, tem contribuído com a vida de muitos jovens, tem ajudado a região a desenvolver o ensino tecnológico, o ensino científico. Nós temos aqui uma grande biblioteca que foi construída, uma estrutura nova, que com certeza vai permitir que esse papel, que já é positivo do Instituto, seja ainda maior. E o desafio daqui para frente, até pelas incertezas que o país vai viver de governo, de perfil, de gestão, é não deixar jamais isso aqui retroceder. Foi uma grande conquista para o Marama e hoje a ampliação dessa parte administrativa, mostrando a eficiência que tem, principalmente para os alunos. Eu acho que o Instituto, quando forma um aluno, está dando uma condição melhor de emprego, de salários, enfim, está dando cidadania à juventude. Por isso que nós não poderíamos estar aqui hoje, para dar os parabéns a toda a instituição desse Instituto, a reitoria, para que nós possamos realmente dar qualidade. E através do ensino é que nós vamos estar mudando a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado e o nosso país. Obrigada. 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 Obrigada.